Esse assunto da rastabilidade, o caminho do ouro, como o Correio colocou para debate, que reúne diversos tipos de autoridades, tanto o judiciário, o legislativo e a própria executivo, ele dá a oportunidade de debater sobre soluções para essa questão do mercado legal do ouro. E justamente no momento onde há uma crise de povos indígenas, povos da Amazônia, de onde mais se tem denunciado ilegalidade e uma necessidade de uma política mais permanente, mais robusta, digamos assim, a nível fiscal, é possível a gente encontrar algumas soluções e também aprofundar entendimento que é necessário agilizar essas soluções. Então, assim, eu creio que foi muito oportuno.